Lula é 13, Lindeberg, 13, 0, 0. Lula! Olha, nós estamos na carreata, né, Rocinha? A carreata do Lula. Lula é 13, Lindeberg, 13, 0, 0. Olha, Rocinha, isso aqui foi a minha casa, a minha vida, o peito da época do Lula. Lula vai voltar! Tudo bem, pessoal? É Lula! Eu vou descer aí! Ó, Lula! Aqui é Lindeberg. Vocês sabem que eu sou Lula. Sou candidato a deputado federal. 13, 0, 0. A Rocinha é Lula! Beleza! A Rocinha é Lula! Pode ir, pode ir, pode ir! Lindeberg, deputado federal. É 13, 0, 0. Olha o Lindeberg aqui, ó. Lindeberg está aqui. Pode ir, Lindeberg. Lindeberg, é 13, 0, 0. Rocinha é 13. Rocinha é Lula! Rocinha é Lindeberg. Lindeberg, é 13, 0, 0. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L. É L de Lula! É L de Lindeberg. Lula é 13. Faz o L, faz o L. Lula é 13. Lindeberg, é 13, 0, 0. Rocinha! Rocinha é L! Rocinha é 13! Rocinha é Lula! Rocinha! É Lindeberg! Rocinha é Lula! Aqui, ó! Faz o L, faz o L, faz o L. E pra Lula! Rocinha é Lula! 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 Lindeberg! É 13, 0, 0. Rocinha é Lula! Rocinha! Rocinha é Lula! Faz o L. Aumenta o dinheiro! Aumenta o dinheiro! Olá pessoal! Nós estamos aqui na Rocinha! Uma carriada! Olha, Lula está com muita força no meio do povo pessoal! Eu estou vendo isso aqui na Rocinha! A gente tem que fazer isso! Ir para a rua! Eleger Lula! Trabalhar até o final! São menos de um mês agora! Veja aqui a receptividade da Rocinha para o Lula! Fala, gente! Beleza! Rocinha! Rocinha é Lula! Faz o L! Faz o L! Rocinha é Lula! Rocinha é 13! Rocinha é Lindeberg! É 13, 0, 0! Faz o L! Faz o L! É L de Lula! É L de Lula! É L de Lindeberg! É 13! É 13! É 13, 0, 0! M de Lindeberg! Rocinha! Rocinha é Lula! Rocinha é Lula! Rocinha é 13! Dead Esperライ! Poinha é Lindeberg! Rocinha! É 13, 0, 0! Faz o L! Faz o L! Faz o L! Faz o L! É L de Luna! É L de Lindeberg! Rocinha! Rocinha é 13! É Lula! Faz o L! É L de Lindeberg! É L de Lula! Faz o L Faz o L 3, 0, 0 3, 0, 0 Faz o L Faz o L Faz o L Beleza, Rocinha Lula Rocinha, Pazuele, Pazuele Erick, Lula, Erick, Matilde Pazuele, Pazuele Rocinha Lula, Pazuele Ritberg, 3, 0, 0, Feveral, Lula Devolta, Ritberg, Lula Rocinha Lula, Rocinha Lula Pazuele, Pazuele, Pazuele Pazuele, Pazuele, Pazuele Ritberg, 3, 0, 0, 0 Rocinha Lula, Rocinha Lula Pazuele, Turê, Traite Ritberg, 3, 0, 0 Rocinha, 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 Rocinha Lula Alô pessoal, ó, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir pra rua Nós estamos no meio da Rocinha, à noite, sábado, nós vamos entrar aqui Esse é um trecho mais escuro, daqui a pouco volta a ter muita gente Mas esse é o caminho, muito apoio pro Lula pessoal A gente tem que ir pras ruas, eu faço apelo a você Vamos lutar pra ganhar a seleção no primeiro turno Vamos pra rua e vamos pro meio do povo Aqui é pombão, Rocinha cheia de nordestino, cheia de trabalhador A Rocinha Lula Rocinha Lula, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Lula é 13, Lidberg, é 13, 0, 0 Rocinha Lula, 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 Lula Tá indo 13, faz o L, é 13, 0, 0 Alô Rocinha, Rocinha Lula, faz o L, faz o L Aqui ó, Lidberg tá aqui ó Faz o L, faz o L de Lula, faz o L de Lidberg Os García Lula, Rocinha Lula Quemsea, Lula, L de Lidberg Developou, faz o L, faz o L, faz o L É 13, é 13, é 13, é Lula Os García Lula, Rozinha Lula, faz o L, faz o L, faz o L L de Lula, L de Lidberg Os García Lula, Lam Falsinha Lula, faz o L, faz o L L de Lula, L de Littberg e deputado federal 1300 Falsinha Lula faz o L, faz o L 1300 Falsinha Lula faz o L Paz rei, confere, faz rei Paz rei Lula É 3 aqui aqui Paz rei Lula É Lula É Lula É 3 e 0, calma Faz o ele 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 É Lula Lula é 3 3 e 0, 0 Faz o ele 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 É Lula Faz o ele Faz o ele É Lidberg É 3 e 0, 0 Faz o ele Faz o ele Faz o ele Lidberg está aqui Lidberg está aqui Faz o ele É Lula É Lidberg É 3 e 0, 0 Faz o ele É Lidberg É o do Lindbergh, Lindbergh, lá em cima, é 3,00, vacinha Lula, vacinha Lula, vacinha Lula, vacinha Lula, vacinha Lula Vocês sabem o que é Jato aí, olha aí pessoal aqui é Lindbergh, nós estamos na campanha do Lula, vamos na Liga Lula Mas a gente tá morrando, você sabe disso, Lula 13, 13.0, e entra no frente de uma chance E entra no lugar de uma liga, é o dolar, é o dolar Olá pessoal, ó, eu tava fazendo essa live porque eu queria mostrar a você uma coisa No meio do povo, o Lula é soberano Onde tem trabalhador é Lula Nós estamos aqui na Rocinha E a gente tem que falar com o povo A gente tem que conversar com as pessoas Aqui é muito Lula Eu estou convencido, aqui no Rio de Janeiro Lula vai ganhar Porque no meio do povo, na favela, entre os trabalhadores Não tem outro É Lula Nós vamos voltar aqui Porque está muito bom Olha aqui o pessoal das motos Aqui Olha aí Nós estamos aqui no meio da Rocinha Nós vamos manobrar agora Vamos continuar a nossa carreata Olha, vocês sabem que eu sou candidato a deputado federal 300 A gente tem que ter uma bancada forte em Brasília Você que não é do Rio de Janeiro Vote em um deputado do PT A gente tem que fazer uma bancada para sustentar o Lula Eu vivi esse golpe todo, vocês lembram? Eu estava lá no Senado defendendo a Dilma Defendendo o Lula no momento daquela prisão injusta Agora a gente vai ter que ter uma bancada forte Para que essa elite brasileira não tenha que dar o golpe novamente Tá bom pessoal? Vamos com tudo Vai ser bonito Vai ser um mês de muita luta Um mês de muita luta Um mês de muita luta O que eu aprendi É que a gente tem que ir para o meio do povo Tem que ter coragem Falar com as pessoas É muito prazeroso ver essa pressão Vai em frente, vai em frente Vai no Lula Vai no Lula Sobe mais cap gall Beleza, sobe mais cap gall Aqui pessoal É mundo da Lula Olha aí pessoal Nós estamos aqui na nossa carreta Olha eu sempre falo pra vocês Eu sou ông Redman Eu sou o Parai truste Eu sei, vocês sabem na época do Lula a vida do povo era diferente tem que obrir o preço de tudo olha o preço do arroz olha o putigão de gás o Lula em oito anos do governo do Lula o putigão de gás vão aumentou e morreu agora está 130 reais mas naquela época do Lula vai voltar naquela época o pessoal está fazendo uma cerveja eu não sei o que é o Lula o Lula vai voltar o Lula vai voltar o Lula vai voltar vamos sair para a batida olha que Deus abençoe a vocês um bom final de semana vamos para o outro a Rocinha Lula beleza faz o Lula faz o Lula Rocinha Rocinha Lula Rocinha Lula faz o L faz o L faz o L ele de Lula ele de Lidberg Lidberg deputado federal 3 e 0 e 0 faz o L faz o L faz o L Rocinha Lula Rocinha Lula Rocinha Lula faz o L faz o L Lula 13 Lidberg 13 e 0 e 0 deputado federal Rocinha Lula Faz o L, faz o L, faz o L É o de Lua, é o de Littberg 3,00, 3,00 Faz o L, faz o L Faz o L, faz o L É o de Lua, é o de Littberg Faz o L, faz o L 3,00, 3,00 3,00 mocinha Alcinha, Alcinha, Alcinha... Alcinha, Alcinha, Alcinha... Alcinha, Alcinha Lula! Alcinha Lula! Alcinha Lula! Alcinha! Alcinha! Ali Sharminậtini Ali strat handle. E deputados 권eda aos direttores explosivos relentis soxam Alcinha, 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 Alcinha Huele, Burri Pacilda, Lucas Qual é isso aí, paint on? En chief matrix Excellent Lá em cima Faz um bar En12 Letra Proığ 북 Olha o Mintberg aqui Mintberg Aqui ó Mais um L É de Luma É de grit 장 Rocinha boa Rocinha boa Rocinha é ditte gris장 advent Faz o L Faz o L Faz o L Vamos descendo eeeeeee alle, sobe É de Luma 20 Deputado federal 20 30 50 A Rocinha é ictara assim ol A Rocinha é no trinta assim ol A Rocinha é A Rocinha Lula, Rocinha Lula, Rocinha Lula! Olá pessoal, olha, nós estamos aqui com 900 pessoas, nós estamos na Rocinha pessoal, eu acho que a gente tem que fazer campanha assim, tem que fazer uma carreata, com apoio ao Lula imenso. Eu vou ficar filmando aqui, para mostrar a vocês, o que a gente tem que fazer aí para o meio do povo, vamos com tudo eleger Lula no primeiro turno. O microfone está morto. Beleza, não, está não, está bom. Vamos nessa! Alô Rocinha, alô Rocinha, 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 Rocinha! Faz o L, faz o L, faz o L! Rocinha Lula! Rocinha Lula! Rocinha 13! Rocinha Littberg! Faz o L, faz o L, faz o L! Enrique Lula! Enrique Littberg! Littberg! E3% 0% Littberg! Faz o L, faz o L! Faz o L, faz o L! Rocinha Lula! Assim é Lula! Faz o L, faz o L! Enrique Lula! Lla para você! Faz o L! Faz o L! Dewit Lula! Enrique Littberg! Rocinha Lula! Rocinha Lula! Enrique Littberg! 3, 0, 0 3, 0, 0 Roçinha Lula 3, 0, 0 É isso aí Roçinha Pazzoel Pazzoel Roçinha Lula Roçinha Lula Pazzoel É isso aí Roçinha Lula É 3, 0, 0 Pazzoel 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 Rosinha Lula, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, L de Lidberg, Rosinha Lula, Rosinha Lula, faz o L, Lidberg tá aqui, ó, que é tu tá no final, Lidberg, 3, 0, 0, Rosinha Lula, Rosinha Lula, faz o L, faz o L, Lula é 3, Rosinha Lula, Lidberg, é 3, 0, 0, Rosinha Lula, faz o L, 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 faz o Facinha, fascinha, fascinha, fascinha Lula Facinha Lula, faça um L, faça um L É isso Lula, Lissberg aqui ó, Lissberg Três de zero zero, deputado general, é Lissberg É Lissberg, vai comigo, vai comigo Vem comigo, vem comigo Facinha, 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 facinha Vossinha, Vossinha Lula Vossinha Lula Faz o L, faz o L, faz o L L, T, L, T, L 3, 0, 0 Pitback tá aqui, ó Pitback tá aqui, ó 3, 0, 0 Olha o Lutback aqui Pitback, Lula é 3 Vossinha, Vossinha Vossinha Lula Faz o L, faz o L, faz o L L, T, L L, T, L, T, L Pitback, é 3, 0, lá em cima Lá em cima Faz o L, faz o L Faz o L Vossinha, Vossinha, Vossinha Vossinha, Vossinha, Vossinha Vossinha Lula Vossinha Lula Vossinha Lula Faz o L, faz o L L, 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 L L de Pitback Vossinha, Vossinha Pitback, é 3, 0, 0 Vossinha Lula Vossinha Lula Vossinha Lula Rocinha Lula Rocinha 13 Rocinha Littberg Faz o L Faz o L L de Littberg Littberg está aqui Olha aqui Faz o L Rocinha Lula Rocinha Lula Rocinha 13 Rocinha Littberg Littberg está aqui Atrás do carro de som Está aqui Littberg 13-00 Deputado Federal Littberg 13-00 Olha aqui Faz o L 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 L de Littberg 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 É 3-00 Rocinha 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 Lula Rocinha Lula Pessoal Isso aqui é uma casa da minha vida Eu vou voltar Olha Isso aqui é uma casa da minha vida Feita pelo Lula Na época do Lula teve emprego aqui Lula mostrou a biblioteca Um complexo suportivo Esse minha casa da minha vida Foi uma época que todo mundo vivia melhor Olha aí o L É Lula, querida Aqui quem fala é Littberg Sou candidato a deputado federal O Lula vai precisar de uma bancada de deputados Forte em Brasília para defender ele Olha o pessoal do minha casa da minha vida da Rocinha Aqui é o time do Lula É Lula 13 É Littberg 13-00 Beleza Rocinha 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 Faz o L Faz o L Você é Lula Faz o L Faz o L Você é Lula Você é Lula Você é Littberg Littberg É 13-00 Faz o L Faz o L Faz o L Olha o pessoal que está aqui na frente Olha Na época do Lula Essa juventude Você sabe que essa minha casa é minha vida Os empregos que foram gerados aqui Foi na época do Lula É Lula, pessoal É Rocinha Lula Eu sou Littberg Candidato a deputado federal 13-00 Rocinha é Lula É Lula É Lula Beleza Rocinha 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 Lula Rocinha Lula Rocinha Lula Rocinha Lula Pass o L Pass o L Pass o L É Littberg Lula 13-00 19-00 3-00 Deputado federal Rocinha Lula Pass o L Pass o L Pass o L É Littberg 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 Rocinha 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 Littberg Cadê o Mucinácio? Cadê o Mucinácio? Cadê o Mucinácio? Faz o L! 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 Faz o L Mais um L, mais um L, ele de Lula, ele de Mitverg, 3-0-0, deputado federal, Rocinha, 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 cadê o buzinécio do Bototax? Cadê o buzinécio? Cadê o buzinécio do Bototax? Rocinha, 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 Rocinha Lula, mas o pessoal do Comitê, que me dá um! Hoje o pessoal está correndo, hoje o pessoal está correndo, a gente está aqui com a prescrição do chão, parabenizar o pessoal do Comitê do Lula, que dá Rocinha, é Lula! Olha aí, aqui no prédio, é Lula! Agora, gente, mais um L, mais um L, mais um L, ele, ele de Lula, Rocinha, 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 Rocinha é Lula! Lula! Rocinha é Lidberg, Rocinha é Lidberg, 36, 0-0, deputado federal,특 0, faz o L, faz o L! Rocinha, 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 Rocinha! Rocinha Lula! Rocinha Lula, faz o L, faz o L L de Lula, L e Lidberg, Lidberg, deputado federal do Lula, 3-0-0, faz o L! Faz o L, faz o L, 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 L ai em cima! lá em cima, faz o L, faz o L, L de Lula! Rocinha, Rocinha, Rocinha. Rocinha MDIEER! . . Cadê o Mucinácio, cadê o Mucinácio lá pra trás, cadê o Mucinácio. Locinha, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, lá em cima, vaccinations, R! Osinha! Osinha com o Lua! Osinha com o Lua! Faz o L! Faz o L! L de Lua lá! L! Lua! L! 20merg! 3600 Deputado lá em cima! Lá em cima! Faz o L! Faz o L! Faz o L! Osinha! 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 Faz o L! Meu filhão da porta aí! Faz o L! Faz o L! Paz o L! É engraçada! Faz o L! L de Lua! L de Lintmerg! Ocinha, 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 ocinha Aqui, lá em cima, para o Conterrado Faz o L, Ocinha, Ocinha, ocinha Lula É Lula, é nietbeg, é 3, 0, 0 É L, faz o L, L de Lula, L de Lula Ocinha, 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 ocinha Lula Ocinha Lula, ocinha Lula Faz o L de Lula, L de nietbeg Nietbeg, deputado federal faz o L 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 L 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 rocinha lula lm shiitmuck rocinha lula rocinha lula rocinha lula lm shiitmuck 3,00 3,00 casa varinha rocinha lula rocinha lula rm shiitmuck lm shiitmuck lm shiitmuck deputado barreal Facinha, facinha好吃a Facinha, facinha Lula Rosinha Lindbergh Me�� western Lindbergh Rainha Parents Vocês são muito Rose Consumere Mais stressed Mais stressed Mais stressed Mais stressed Mais stressed MDV Monroe Pessoal, vocês viram aqui a quantidade de gente acenando Agradecer o pessoal do mototaxi aqui, pessoal Ficou bonito, foi lindo Foi lindo essa caminhada, essa carregada da Rocinha Olha, pessoal, vocês viram aqui as pessoas dizendo lula Nós estamos encerrando daqui a pouco Vai para ali, vai para ficar na frente, pessoal Tudo bem, meu irmão? O caminho é esse Para a gente fazer campanha nas ruas É lula, presidente! Valeu, Rocinha!